Oh, 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 oh Elas comem tudo, onde chega? Elas batem o pratão Já chega no restaurante chamando pelo garçom Eu falei qual foi gordinha e ela disse isso pra mim Normal, garçom me traz um bolo de empim Normal, garçom me traz um bolo de empim Só as gordinhas agora vai pedir isso daqui Normal, garçom me traz um bolo de empim Normal, garçom me traz um bolo de empim Só as gordinhas agora vai pedir isso daqui O Guizinho vai perguntar qual é seu segredinho Ela disse garçom eu quero mais um bolinho Eu falei qual foi gordinha e ela disse isso pra mim Normal, garçom me traz um bolo de empim Normal, garçom me traz um bolo de empim Elas come tudo, onde chega ela bateu o pratão Já chega no restaurante chamando pelo garçom Eu falei qual foi gordinha e ela disse isso pra mim Normal, garçom, me trazem um bolo de empim Só as gordinhas agora vai pedir isso daqui Normal, garçom, me trazem um bolo de empim Normal, garçom, me trazem um bolo de empim Só as gordinhas agora vai pedir isso daqui O Guizinho vai perguntar qual é seu segredinho Ela disse garçom, eu quero mais um bolinho Eu falei qual foi gordinha e ela disse isso pra mim Normal, garçom me traz um bolo de anipim O Guizinho vai perguntar qual é seu segredinho